Quando a gente acha que as bikes já evoluíram tudo que tinha para evoluir, aparece a Spark para provar o contrário. Tá certo, dessa vez eu não trouxe a bike, porque elas já estão aqui. Estamos em Itu, bem próximo de São Paulo, a terra da Starrett, aliás. Estamos no Nore Bike Park e aqui a gente vai testar as novas Scott Spark, aquela com o amortecedor escondido. Música Música Essas duas Scott são muito parecidas, mas são para modalidades diferentes. Essa aqui é uma bike puro-sangue de cross-country, é uma Scott Spark RC, Racing Concept. E essa aqui é uma Spark Trail, que hoje tem o nome DC, Down Country. Que ela é uma bike de cross-country, mas está meio mexida, anabolizada. Ela pode fazer trilhas mais pesadas, dar saltos mais altos, mais distantes. Então, tem lá suas diferenças. Música Música Na versão cross-country, o guidão é um pouco menor, 740 milímetros. Pneus com cravos mais baixos, tudo pensando em velocidade e leveza, inclusive aqui, né? Nessa versão, não tem canote retrátil, tem um canote convencional, que é bem mais leve. O ângulo da frente também é diferente, é um pouco mais de pé, né? Um ângulo ideal para cross-country. E olha só que curioso, esses avanços, além deles terem aqui uma recepção de todos os cabos, né? Fica tudo embutido, tudo escondido. Ele tem um formato bem diferente. Ele tem, nessa de cross-country, ele é negativo 12. E aqui, na de trail, ele é zero. Então, é uma postura um pouco mais confortável aqui. Aqui, mais baixa, visando a aerodinâmica e velocidade. Aqui, mais baixa, visando a aerodinâmica e velocidade. Essa duas bikes, mesmo sendo de modalidades diferentes, tem muita coisa em comum. E as coisas mais legais que eu notei aqui, são o ângulo da caixa de direção, que você pode mudar. Você pode mudar a inclinação do garfo. É como se você conseguisse mexer a frente da bike, né? Mudar o ângulo da frente da bike. As duas têm isso. E a suspensão traseira, claro, que fica dentro do quadro, fica escondida. E isso é fantástico. Aqui, na versão trail, a suspensão tem curso de 130 milímetros. E aqui, na de cross-country, 120. E as duas têm a suspensão traseira, embutida, com curso de 120 milímetros. Fora o design, que é inovador, né? Ter uma suspensão dentro do quadro, você deixa ela mais protegida, porque a roda traseira sempre joga detritos e acaba desgastando a haste do choque traseiro. Então, aqui ele está bem escondidinho. E abriu a possibilidade de colocar nessa bike a segunda garrafinha, que é muito difícil numa bike com uma suspensão aqui. E o acesso para fazer todos os ajustes é por essa porta aqui embaixo. O sag é feito aqui na lateral. Comparada com outras versões de suspensão traseira, a gente nota que esse quadro elástico não tem aquele pivô aqui, né? Então, a gente tem esse movimento, né? Tudo aqui é empurrado para frente, aqui é para cima, mas aqui existe uma flexibilidade, né? Então, o Stay faz esse movimento. É imperceptível, é olho nu, mas quando você dá um salto com essa bike, é fácil de entender o funcionamento aqui da flexibilidade da fibra de carbono nesse ponto. Nessas duas versões, você tem a possibilidade de moldar o ângulo da suspensão dianteira, de forma bem simples, que geram resultados diferentes. Mas a variação de ângulo é de 1,2 grau. As caixas saem aqui para cima e para baixo, você vira 180 graus e monta de novo e você já tem um novo ângulo da inclinação do garfo. E por falar no ângulo aqui do garfo, a gente fez um vídeo recente explicando o que muda e nesse caso, a bike de cross country tem o garfo um pouco mais para trás, então ela tem muita facilidade de desviar, né? Porque na single track você tem que ter essa mobilidade. E essa, como tem o garfo mais inclinado, ela gera um pouco mais de arrasto, você tem que fazer um pouco mais de força para trocar de linha, por isso o guidão mais largo é bem justificado nesse modelo. Eu vou aproveitar que o vento está praticamente jogando ela aqui na minha mão, o vento está forte, e vou sair com a RC, que é a bike de cross country, para dar uma volta porque aqui tem uma pista muito boa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.